Você deve estar percebendo que eu estou levando você a um nível cada vez mais de projeto do software, então eu estou pensando com você muito mais como um arquiteto, na medida que a gente avança em alguns conceitos da programação orientada a objetos, muito além de programador. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando na Unicamp e hoje eu vou falar sobre interface. A ideia de interface é muito importante, é um instrumento muito poderoso na programação orientada a objetos e vocês vão perceber que na medida que você aprende a usar esse recurso e aprende a trabalhar com ele, você começa a desenvolver muito mais preocupações e interesse em como fazer o design, como fazer o projeto, como se tornar um arquiteto de um software que é reusável, que é fácil de estender, do que simplesmente fazer um negócio rodar. Então, eu vou para discutir isso aqui, eu vou retomar a questão da generalização que eu falei no vídeo anterior, quando eu falei de classe abstrata. Então, eu tinha mostrado a necessidade de você ter um carinha lá que generaliza o Paranauê, né? E eu fui tratando em vários exemplos, por exemplo, eu mostrei o exemplo do xadrez, né? Onde eu tinha uma classe abstrata peça que abstraía as funcionalidades dos vários herdeiros. E parecia óbvio, então, que essa classe era abstrata, porque ela tem um método move que não tem implementação e que no fundo ela só representa genericamente peças de xadrez sem poder ser instanciada. Eu também falei que existem famílias de classes como essa Graph, que representa vários elementos gráficos, né? Eu fui mostrando a importância de você ter caras que generalizam como lista, que poderia generalizar a lista ordenada, pilha, fila, sem... A lista só é uma representação genérica, sem uma representação, sem uma implementação específica, né? Só que uma coisa que eu não me preocupei muito na aula passada e hoje vai ser o tema central, é que na verdade a classe abstrata, ela acaba juntando dois papéis. Um papel é que a classe abstrata, ela padroniza uma interface de acesso. Então, aquela história de criar métodos abstratos que vão ser implementados nos herdeiros, eles são, na verdade, uma forma que a gente agora vai começar a aprofundar de padronizar uma interface. Daí vai surgir o nome interface. Sacou aí, né? Acompanhou, pegou aí, beleza. Então, essa é uma estratégia, é uma coisa que a classe abstrata faz. A outra coisa é o reuso de código através da herança, ela permite isso ainda. Então, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas em muitos casos, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, isso pode não ser tão bom. Então, vamos lá. Vamos pegar os exemplos que eu dei e vamos nos perguntar o que cada coisa fazia. Por exemplo, no exemplo da peça, se eu só tiver esse método move aqui, só ele, e ele não tem implementação, é, na verdade, então, eu não estou reusando o código nenhum, concorda? A peça lá em cima, ela só padroniza a interface, ou seja, o que eu estou chamando de interface? O conjunto de métodos de acesso que vão estar disponíveis, que nesse caso é só o move, tá? Que eu precisei declarar em cima, lembrando, por causa do poligorfismo. Beleza. Já a classe polígono, que eu mostrei na aula passada também, no vídeo passado, né? Você vai ver que ela tem duas coisas, tá? Ela reúne duas coisas. Uma, é que o polígono tinha uma partezinha, que era o construtor, o get-autor e o get-largura, que tem código mesmo, né? É pouco, mas tem código. Então, esse código você está reusando nos herdeiros. Você não vai precisar reimplementar nos herdeiros. Então, é uma forma de reuso. Por outro lado, o método get-area, que é abstrato, ele não é uma forma de reuso. Ele é apenas uma forma de você padronizar uma interface, dizendo que todo mundo que é polígono tem que ter esse get-area. Percebeu a diferença entre um papel e outro? Eles estão misturados e, na verdade, isso pode não ser bom sempre, como a gente vai ver. Tá certo? O The Incredible Abstract Machine, eu queria fazer surpresa, mas você já está vendo aí, né? Eu queria que você pensasse, se você puder dar uma pausa no vídeo, o que era reuso e o que era padronização de interface. Então, é aquele exercício que eu passei para vocês, né? Então, tem o construtor, que tem código, e tem o list, que tem código, que você está reusando, né? Mas o first e o next, eles são uma padronização de interface. Então, eu estou aqui repetindo a mesma coisa várias vezes, para dizer para vocês que quando você usa esse tipo de coisa, você pode querer padronizar interface ou reusar código, certo? Aí, vem uma questão filosófica, tá? Que a gente vai tratar aqui agora. E que questão filosófica é essa? Muitas vezes, o único objetivo do que você está fazendo é padronizar interface. Então, se a gente pegar o caso do xadrez, por exemplo, eu só queria padronizar interface, eu não queria fazer mais nada, né? E, ah, mas isso não funciona bem em classe abstrata? Mas tem um porém. A herança, ela limita o reuso de código. Por quê? Porque eu só posso ser herdeiro de uma única classe, certo? Então, todo o reuso de código vai ser baseado naquela classe que eu sou herdeiro, certo? E eu só vou poder ter a interface que vai sendo definida por essa classe e os herdeiros dela. Então, eu tenho toda uma forma limitada, baseada na herança, de definir a interface. Então, eu vou mostrar para vocês que muitas vezes eu gostaria de padronizar duas... Eu queria que a minha classe, ela tivesse duas possíveis interfaces. A gente vai aprender a fazer esse jogo. É lindo, esse jogo é lindo. E aí, eu quero ter uma interface no momento, eu quero ter outra interface no outro momento. E com classe eu não consigo fazer isso, porque eu só posso ser herdeiro de uma classe. Então, é comum, é comum, mas não vai ser sempre, mas é comum, a gente separar a padronização da interface do reuso. É muito, muito querer fazer isso. Como a gente faz isso? A gente vai introduzir agora a noção de interface, que é um recurso do Java que vai permitir a padronização da interface, que vai ser separada da estratégia do reuso, certo? O que é uma interface? Uma interface é um mecanismo de generalização que serve para padronizar uma interface, só, certo? Então, primeiro, ela não serve como reuso de código. Você não vai reusar nada de código. Ela só serve para padronizar a interface. Ela não tem relação com a herança, não tem. Apesar de eles poderem trabalhar em paralelo, não tem. E a gente vai ver que tem várias diferenças em relação à herança, tá certo? Então, ela não é um mecanismo de reuso de código, certo? Ah, a gente poderia entender a interface como se fosse um filtro. E esse filtro é um filtro de visão das classes. Então, aquela ideia de filtro que eu introduzi lá atrás, agora a gente vai potencializar aqui. A gente vai ter um filtro que vai permitir a gente ver só o que a interface quer mostrar, certo? Bom, então, para entender esse filtro, a gente vai usar a classe geometria. Então, para isso, eu convido vocês ao seguinte. Eu vou convidar todos vocês a entrar aqui no Java to Learn. Se você não sabe o que é o Java to Learn, eu convido vocês a olharem meus vídeos anteriores que eu explico e usar o Binder. E aqui eu tenho no caminho Notebooks, PT, CO, Java, Interface, S01, Aula, Tarefa. Eu tenho esse notebook interface polígono, que é esse cara aqui, que eu vou mostrar, porque a gente vai estudar aqui nessa coisa das interfaces. Então, aqui tem até uma explicação da interface, etc, etc, etc. Então, para vocês entenderem o que eu quero falar, eu vou imaginar que existe uma classe retângulo. é inspirado ainda naquela ideia do polígono que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, imagina que você tem essa classe retângulo aqui. E essa classe retângulo tem get altura, para pegar a altura do retângulo, get largura. Ela implementa tudo. Ela não é nem herdeira de polígono. Eu estou aqui pensando um outro processo, tá certo? Um processo separado. Eu não estou trabalhando com herança. Só para você desconectar um conceito do outro. Então, eu estou pensando em retângulo como sendo uma classe independente, certo? Aí, o retângulo tem altura e largura, tem os métodos para retornar, os get, né? Tem o construtor. E ele tem o método get perímetro, que calcula e retorna o perímetro, e get área, que calcula e retorna a área. Muito bem. Eu também tenho uma outra classe chamada círculo. Aqui também não está envolvida a herança, tá certo? Ou seja, eu estou implementando do zero. Ela recebe como parâmetro aqui no construtor um raio. Ela tem o método get raio. E ela tem get perímetro também. Aí, calcula o perímetro do círculo. E get área, calcula a área do círculo. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, que tem dois métodos aqui, que são comuns, que é o get perímetro e o get área, nesses dois caras. Apesar de não existir herança. Não há herança aqui, presta atenção. Bom, antes de mostrar para vocês a ideia de interface, como seria a forma tradicional? Se não tem herança, eu não vou fazer polimorfismo, concorda? Então, eu tenho que declarar como retângulo, instanciar como retângulo, e tudo bem, eu posso pegar o perímetro e a área. E aqui também, eu vou declarar como círculo, instanciar como círculo, e vou fazer as coisas. Só que aí eu perco todo aquele tchananã que a gente veio aprendendo aqui do polimorfismo, de eu generalizar o negócio, de eu poder fazer um vetor de formas geométricas, todas aquelas tchanas, aqueles paranauês importantes do polimorfismo, foram por água abaixo. A gente vai resgatar eles, mas agora por um outro caminho. E o outro caminho é o caminho das interfaces. Bom, vamos olhar como é que funciona esse outro caminho. Uma interface, e eu primeiro vou introduzir ela intuitivamente, e depois a gente vai entender ela na prática, ela é um filtro apenas, não há reuso de código, então é só um filtro. Ela diz o que você vê e o que você não vê, quais são os métodos que você vê dentro de uma classe. Então, quando eu digo que uma classe implementa uma interface, por exemplo, uma classe círculo, certo? E eu declaro quais são os métodos que essa interface tem, significa que na hora de usar esse objeto, através da interface, a gente daqui a pouco vai ver isso aqui, eu só vou ver os métodos que estão declarados na interface. Então, a interface é um filtro. E aí, vamos devagar, daqui a pouco você vai entender para que esse filtro serve. Mas ele é um filtro, então eu posso aplicar esse mesmo filtro, pensa comigo, na classe círculo, e esse mesmo filtro na classe retângulo. Note que tanto o círculo quanto o retângulo, e isso é obrigatório, tem todos os métodos que eu declarei na interface, o get perímetro e o get área, certo? E, como eu vou mostrar para vocês, apesar de eles serem diferentes, eu vou começar a fazer uma nova e diferente forma de polimorfismo, que é um polimorfismo com interface. Ela é um pouco diferente do que você já viu, mas o conceito por trás é o mesmo. Então, o que é uma interface? A interface é alguma coisa que declara um conjunto de métodos só. Ela não é uma classe, ela não tem atributos, ela não tem código. E, na verdade, eu falo que declara um conjunto de métodos, seria um conjunto de assinaturas de métodos, seria mais correto dizer. São só as assinaturas. Os métodos não são implementados na interface. Os métodos vão ser implementados em todas as classes que implementam a interface. Então, uma interface, e é também chamada, e a gente vai trabalhar muito com esse conceito mais para frente, de contrato. Uma interface é um contrato entre duas partes, está certo? Dizendo, olha, está aqui uma lista de métodos, a classe vai implementar todos esses métodos que estão aqui na lista, certo? Então, vamos olhar aqui uma interface, vocês não estão vendo aqui em cima. Não confundam com classe, ela é parecida com a classe, mas é uma coisa diferente. Eu dou public interface geometria. Ok, é uma interface que eu dou declarado. Aí eu declaro todos os métodos que eu quero que a interface, o filtro de métodos que a interface vai impor, certo? Você não precisa dizer que o método é abstrato, porque ele já é abstrato por natureza, uma vez que a interface não tem implementação, você não pode implementar nada na interface, ela é só uma lista de assinaturas de métodos, mais nada, tá? Então, eu declarei aqui o get perímetro e o get área. A interface em UML, ela é declarada assim, sobre a palavra, sobre o título da interface, vejam que eu coloco esse modificador interface, certo? E ela, ao invés de ter três retângulozinhos, três compartimentos, ela só tem dois, porque ela só tem métodos, ela não tem atributos. Então, ela tem o compartimento da interface, o título lá e os métodos só. Então, ela é diferente da classe, certo? Quando eu declaro uma interface, vocês vão ver o seguinte, todas as classes que implementam essa interface vão ser obrigadas a declarar, a implementar o get perímetro e o get área exatamente com essa assinatura, tá? Então, vamos ver aqui em UML. Vamos imaginar que aquele círculo que eu mostrei para vocês e aquele retângulo que eu mostrei para vocês implementam a interface geometria. A simbologia parece com classe, mas note que o traço, ele aqui é tracejado, não é contínuo. E isso é porque isso não é uma herança, tá? É uma coisa independente, tá? Inclusive, você pode ter uma coisa que tem uma interface e é herdeiro de uma classe. São coisas independentes, tá certo? O que significa isso? Como eu leio isso? Círculo e retângulo implementam a interface geometria. É assim que eu leio, entenderam? Bom, muito bem. Isso significa o seguinte, eles estão obrigados a implementar os métodos get perímetro e get área exatamente com essa assinatura, que você vai ver aqui embaixo nos dois. Mas o que eu ganho com isso? Vocês vão ver agora. Eu vou conseguir fazer uma outra maneira de polimorfismo. Então, vamos lá. Olha só como é que eu fiz. Eu digo que... Olha só. Deixa eu ir lá para o notebook. Novamente, aqui tem agora a interface geometria. Estão vendo aqui a interface geometria? Então, essa aqui é a minha interface geometria. Maravilha. Que declara get perímetro e get área. Beleza. Aí, eu vou ter aqui o retângulo que eu digo assim, retângulo implements geometry. Não é extends. Isso não é uma herança. Eu estou implementando uma interface. Eu posso ter herança e interface? Pode. Você pode ter extends e implementes. Você pode. Eles são completamente independentes. Ok? Quando eu declaro implementes uma interface, a única coisa é que eu sou obrigado a implementar os métodos que estão na interface com assinatura igual. Então, olha só. Get perímetro, get área, eles estão aqui implementados. Get perímetro, get área. É só isso. A mesma coisa vai valer para círculo. Implement geometria. Então, ele tem get perímetro e get área aqui implementados. Eu sou obrigado a implementá-los como eu estou mostrando aqui na figura. Está certo? E à direita, eu estou vendo em 1 ml como isso se mostra. Eu tenho geometria. Note que aqui é tracejado, dizendo que eu estou implementando a interface geometria e eu sou obrigado a implementar esses dois métodos também no círculo. Certo? Então, você tem uma coisa meio parecida com herança, mas não é herança. Porque eu não vou reusar código. Eu só estou padronizando uma interface. O que eu ganho com isso? Bom, a gente vai ver agora. Se eu tenho uma variável que é declarada em uma interface A, certo? Eu declaro a variável como uma interface A. Eu posso ir, eu posso usar, colocar nela referências de qualquer classe, qualquer classe que não tenha a ver com herança que implementa essa interface, independente da ideia de herança. Então, agora eu estou espalhando a ideia de polimorfismo para além da herança. Certo? Eu agora vou conseguir fazer polimorfismo com coisas de classes diferentes, mesmo que não haja herança envolvida. E isso, dá um mind-blowing aqui. Você começa a dizer assim, nossa, peraí, 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 peraí. Junta as ideias, junta. Volta comigo. Aí, a interface, ela é, através dessa variável, que é a variável da interface, eu vou ter uma regra muito semelhante com aquela do polimorfismo. você só vai poder chamar, quando você usar essa variável, os métodos que estão declarados na interface. Os outros você não vê. Então, nesse caso, o filtro vai ser muito semelhante com aquela ideia de filtro que eu já mostrei em polimorfismo. Tá certo? Então, vamos olhar o código aqui e vamos entender. Tá certo? Olha só. Aqui no código, você vai ver, então, que eu tenho a classe círculo, a classe retângulo, e agora, olha só o que eu fiz. Certo? Eu declarei uma variável g da interface geometria. Note, geometria não é uma classe. Eu falei classe, mas estava errado. É uma interface. Eu declarei g como sendo da interface geometria. Posso fazer isso? Posso. Posso fazer isso? Tcharam! Aí, eu instancio um objeto da classe retângulo. Pode? Pode. Por que pode? Porque retângulo implementa geometria. Então, eu posso por essa questão. Certo? Tudo bem. Tá. Vai acompanhando. Agora, eu vou fazer uma coisa semelhante. Semelhante eu digo porque não tem herança envolvida aqui, mas é semelhante ao polimorfismo que você viu em classes. Agora, aqui é um polimorfismo de interfaces. Eu vou usar o g e vou chamar o método getPrimetro. Mas, eu só posso chamar os métodos que estão declarados na interface. A mesma coisa vai acontecer. Eu estou reusando a mesma referência aqui agora para a classe círculo. E eu estou chamando os métodos que estão na interface. Então, vamos resgatar a ideia de como o polimorfismo opera. e aqui também vai ser um polimorfismo. As regras são as mesmas, só que é um polimorfismo de interface. Eu declarei g como você está vendo aqui como sendo da interface geometria. Isso significa que esse ponteiro ele vai apontar para qualquer objeto, qualquer um que implemente a interface geometria. Independente de que classe ele pertence. Certo? Bom, por exemplo, eu instanciei um objeto da classe retângulo e coloquei g apontando para ele. Como g foi declarado como geometria, aí a gente vai lembrar aquela história de momento de compilação, momento de execução, tudo aquilo que vocês aprenderam em polimorfismo de classe vai valer aqui. O compilador só sabe que existem esses métodos que você declarou na interface. tá certo? Get perímetro e get área. Então, ele só vai deixar você chamar usando o g esses dois métodos. Certo? Só vai deixar você chamar esses dois métodos. Só que aí eu consigo fazer polimorfismo, concorda? Eu conseguiria tudo aquilo que você aprendeu de polimorfismo que é fazer um vetor de classes, você pode fazer um vetor de interfaces. e esse vetor pode ter objetos de classes diferentes. O tchan da interface é que as classes elas podem não ter nenhuma relação com a herança. Tá certo? Então, a mesma coisa acontece com a classe círculo. Ela funciona como um filtro. Então, somente os métodos que estão em geometria vão ser vistos e vão ser chamados. Isso tem um papel também importante aqui, tá? E é um papel diferente do que você já viu quando eu começar mostrar pra você que você pode criar múltiplas interfaces. Porque isso é uma coisa que você consegue fazer com interface a gente vai ver mais no próximo vídeo e que não existe em classe. A mesma classe pode ter múltiplas interfaces. Cada interface ela pode funcionar como um recorte. Eu posso recortar um pedaço que eu quero que o cara veja naquele momento. Essa arte de recortar você vai aprender com o tempo mas ela é um papel muito importante das interfaces. Se a gente retornar aqui pra nossa peça que a gente discutiu lá no começo vocês vão ver que se o Move não tem código nenhum é mais interessante que ele se torne uma interface. Vai ser desculpa o Move não a peça ela vai se tornar uma interface com o método Move. Tá certo? Legal no próximo vídeo a gente vai falar sobre classes abstratas essa é a minha página se você quiser mais informações e a licença. Obrigado. Tchau.